Olá pessoal, estou aqui mais uma vez na casa da Cícera Mendes, né? Dessa vez vou conversar com Dorinha do Queijo, sertaneja original que vem diretamente da cidade de Gacardoso, município aqui, nosso querido Sergipe. Ele veio, né? Trazer umas coisas aqui pra Cícera, né? Ele que se comoveu. Vem de longe, Dorinha, bom dia. Bom dia, Ormã Moraes, nosso querido da dupla Ormã e Ormã Ilson. Eu vim aqui trazer algumas coisinhas pra ela, porque eu me comprometi com você, porque tudo que tá acontecendo na vida de Cícera, começou com você, entendeu? E eu me comovi sobre o problema dela, porque ele doou o coração. Quando você me mandou aquele vídeo, eu vi uma hora da manhã, eu acho que até umas quatro horas eu chorei. E eu nunca chorei na vida. Diz que o pé da bunda não chora, ela não chora, mas soa. Exatamente, eu já recebi várias ligações com relação a esse vídeo que eu fiz, e muita gente disse que, rapaz, foi o vídeo mais emocionante que já viu nos olhos deles. E, realmente, a Cícera tem um problema que é o único, talvez, no mundo. Rapaz, é difícil, né? E tanto que o Valte José, o radialista jornalista de São Paulo, entrou em contato comigo. E eu faço isso porque é um compromisso que eu tenho com o nosso senhor da Aparecida, que eu não sou nem um rico, mas eu tenho muitos amigos que me ajudam quando eu peço para ajudar uma pessoa. Vou falar a professora Simone, minha esposa, o seu Edizio, ex-secretário da Saúde de Gra Cardoso, o menino do Mercadinho, Raimundinho, e outras pessoas, Sérgio Andrade, que é o Sérgio da banda Mulheres Perdidas, da Calcinha Preta, e outros amigos. Esse que está filmando, como é, de lá da mata, Jadilson veio, se prontificou, vim mais eu aqui, entendeu? Então tem os amigos. E a sua história que você me pediu, como eu tenho muitas amizades, né? Pediu para eu fazer essa campanha, junto mais você, e nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui, no povoado Boa Vista, né? Porta Folha, inclusive o prefeito Miguel se prontificou, olha aqui a casinha dela, eu estou sentado. Se nós ficar em pé, nós passamos da casa, viu pessoal? Se nós ficar em pé, né? Então, porque quem vê uma situação dessa mulher e não se tocar, não se sensibilizar, é porque não faz parte de ser um ser humano, de Jesus Cristo. Essa que é a verdade. Porque, olha aí, pessoal, como é. Então estamos aqui, e nós vamos até o fim para ajudar essa pobre, que tem duas filhinhas, e o desejo dela é fazer a casinha dela para deixar as filhinhas amparadas. Eu digo, rapaz, pense em viver, porque o amor que você tem às suas filhas é quem faz você, como é que diz, ter força para suportar e resistir à jornada da sua vida. Porque uma pessoa andar, como ela anda, como um animal de quatro pés, desde o dia que nasceu, vou dizer, é um negócio que eu fico sem palavras. Muito difícil, Tayobinha. Eu chamo Tayobinha porque me acostumei, porque você é um cara, é um artista, é um cantor, é um poeta, é um compositor e outro. Aí é o diretor da produtora visa, né? O proprietário. Vocês que têm festa, convida esse cidadão aqui, olha aí. Ele está fazendo isso aqui, é sem ter lucros, sem ter lucro. Está fazendo pelo coração dele. Então, eu me somei a ele, porque ele é uma pessoa de bem, esse cidadão aqui. Tayobinha é nosso amigo, o irmão Amorais, que era da dupla Orma e Orma isso, né? Obrigado, obrigado pelas palavras. Nossa, eu fiquei emocionado com essas palavras, sabe, Dourinha? A gente sabe que a Cícera é fã do cantor Amado Batista, né? Isso ele já está sabendo. Já passei para o produtor dele lá em São Paulo, ele já está sabendo. Não tenho dúvida que ela vai dar o abraço Amado Batista, Amado Batista vai se solidarizar com o problema dela, né? E conversei com o produtor dele lá, um dos produtores de festa dele, que divulga ele e já conversou comigo, que ia passar para ele. E a essa altura, com certeza, ele já está sabendo. Dourinha, Cícera me falou que ela não assistiu nunca um show de nenhum artista. Já pensou ela, quer dizer, assistiu o show do ídolo dela? Como é que ela vai se sentir, eu acho, né? Eu acho uma amelção, né? Vai ser o maior presente da vida dela, né? E não tenho dúvida que ela vai ter ainda esse momento de alegria junto com o Amado Batista. E num palco, viu? Não tenho dúvida disso, porque se eles não quisessem, eles não tinham já mandado para mim onde ele vai cantar, onde ele está. Olha, eu mandei para você e mandei para ela, entendeu? Lá em São Paulo. Um abraço aí para todos. E quem puder ajudar, se só iria estar com esse cidadão aqui, foi ele que passou para mim esse vídeo. Eu passei, está no mundo todo, hein? Está sendo muito bem visto esse vídeo. E eu digo, e pode ter certeza disso, porque eu vou dizer, tanto lugar, minha casa, minha vida, e uma mulher dessa não tem uma casinha morando. Olha, olha isso aí. Pessoal, está vendo? Um abraço aí para todos. E quem puder ajudar, se soma aqui esse homem aqui, Ormão Moraes, tudo começou com ele. Tá bom, então, eu quero mandar um abraço para todo mundo, né, que está acompanhando aqui a história da Cícera Mendes, né? E eu peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, deixe seu joinha, beleza? Porque assim, a gente cresce. A gente vai contar mais histórias. E você que tiver uma história aqui no Brasil, que quiser que a gente conte a história, pode entrar em contato com a gente, que a gente conta a história dessa pessoa, beleza? Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado por tudo. E Deus abençoe a cada um de vocês. A casinha dela. É em Dorinha? Sim. E aí, você vendo essa casa assim, né, em Peno, século XXI, o que você diria? É, rapaz, é chocante, viu? Com tanta casa na minha vida, que foi dada por aí, até que não precisava. Numa pessoa dessa não tem a casinha dela, é que é uma filhinha, uma mocinha linda aí. Aí, gente, aí. Aí, aí a outra ali, aí. É, entendeu? É isso que me faz feliz, sabe? Fazer o bem e não escolher a quem, entendeu? E principalmente numa situação dessa, a mãe, porque a mãe é a vida de uma família. E ela é a vida da filha dela. Quando ela me falou num vídeo, o sentimento dela, eu digo, não, nem pense isso, porque suas filhas é que dão força pra você viver. Não faça isso. Porque, olha, pra pessoa viver cinquenta e poucos anos andando como um animal, olha lá, um animal de quatro pés e lutar pela vida e a filhinha dela aí. Coisa linda aqui, coisa linda. Então, vamos dar uma força aí, pessoal. Eu, mais o meu amigo, que foi ele que mandou pra mim. Foi ele que mandou vídeo, eu disse, Torinha, sertanejo original. Você tem muitas amizades, vamos ver. E outra, Cícero, você vai ter uma surpresa. Não tô lhe prometendo, porque eu não sou Deus pra conhecer, mas um homem vai te abraçar. Um amigo seu, que você é fã, o que é a tua amada da pista. É, Dorinha, se você olha, presta atenção ali, a porta tá amarrada de arame, cara. É, amarrada de arame. Não é porque, é porque a situação é que a casinha é caindo, é que a suizinha dela, tudo numa casinha, de nada. Não tem espaço, né, pra colocar. Não tem espaço aí pra isso. Vocês estão vendo aqui, né? Então, vamos... Quem tem condição, ela já ganhou alguns bezerrinhos aí e nós estamos de dentro pra ajudar. Fazer um leãozinho, um bingo, pra ir ajudando, viu? Através desse homem aí que tá filmando, Ormã Moraes, da produtora Visa, foi quem espalhou esse vídeo, pediu a mim. E eu fiz a minha parte como ele e outras pessoas estão fazendo. Então, nós fomos tá com todos vocês. Tchau, 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 Tchau.